o canal é isso aí no computador tranquilo eu grita tem um rato que é tubarão comigo agora eu quero o peixe vou pegar peixe agora agora eu quero peixe aqui vai é chacarivo ai cliquei para pegar esse vídeo é infantil não nem tanto é a segunda vez que o roblox sai sozinho hoje mesmo em duas vezes em e calma antes de uma hora a mamãe deve estar procurando muito ovo de páscoa aqui galera a gente vai jogar um vídeo mostrando dentro e fora o nosso ovo de páscoa e vai vai ser especial de fácil mas não vai ser hoje não que só se a gente comeu uma coisa ah posso tomar um poço vou ter um poço agora que vai ter água só preciso aqui pronto agora vou ter água porque o roblox sai sozinho eu vou colocar um comentário por favor ah não tá pedindo aqui ó acabou nessa série melhor dois né pai pai vai e eu acabou ué isso aqui perdi perdi minha conta no roblox perdeu brincadeira não por favor 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 meu deus por favor meu deus por favor não não galera é sério eu tô preocupado não vou ficar com o vídeo não por favor não por favor não por favor meu deus por favor não perdi perdi galera meu deus minha conta no computador eu perdi meu inseto perdi meus pés da operação de matá-lo com adóptimo por favor por favor não alguém me baniu calma não tá pensando que eu fui banido não ai eu lembrei de algo urgente galera humm não isso não aconteceu com uma ai é normal galera ai galera deixa eu falar quando no meu pagos quando eu jogar a verdade eu perdi na conta caraca eu ficava todo preocupado ai 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 o que que eu fazia eu esperava alguns dias e ia de rua também aconteceu isso ele saia de novo só que aqui ah não galera por favor faça um jeito de recuperar minha conta ai a minha conta tava salvada eu tenho galera eu tenho eu tô maior tempão com minha conta salvada eu nunca vou querer perder minha conta eu já perdi minha conta de robux galera sabe qual é o ruim eu tentei salvar minha conta só que não aparece eu tô pronto salvar minha conta tem computador eita noites acho que tá escuro aqui ó eu não sei porque eu vou tentar salvar minha conta não é possível o roblox tirou minha conta galera eu tô nervoso porque você ele tá achando que você tá com você brombão galera eu não entendi não eu não fui banido que se não eu não teria aparecido aqui eu fui banido uma vez mas você compra um momento pra eu recuperar minha conta e aonde? lojinho 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 pra recuperar? é mas você vai ter que fazer tudo aquilo dali você não fez aquilo você não fez é lojinho mesmo? clica não outro dia não você não vai conseguir mais sua conta nunca você tinha que fazer o que? você tinha que conectar sua conta não ai já que você não conectou você perdeu a luz por que que aconteceu? aqui ó lojinho né? ai gg então você foi senha galera você não pode colocar outra senha ai sabia não tinha senha Davi sabe do tácte ele ficou falando eu sei Davi falou eu sei do tácte você colocou a senha aqui do computador a gente inventou junto mas agora o meu já tem minha conta então meu deus qual que é minha senha? ai você colocar minha senha vai salvar pra sempre não mas mas você colocar outro tipo de senha você não vai ficar com sua mesma personalidade você vai ter que não você pode criar qualquer senha mais se uma pessoa te hackear porque você vai colocar outra senha eu posso colocar qualquer senha? pode colocar mas se papai deixar não aqui ó seu nome ai é só colocar qualquer senha ai mas esse foi ruim né se eu falar eu vou ter que falar minha senha pra não esquecer porque se eu trocar que nem você você quando você pegar sua conta em gins você viu o botão de login você clicou inventou qualquer senha e foi porque antes eu não inventei minha senha própria não quando quando eu crio pro meu perfil aparece ali no canto o botão mas quando ainda não tinha senha salvada você clicou ai e foi não pode sair eu posso que eu cheguei um baú também por favor mas você ta vendo esse vídeo me perdoa por favor me perdoa que não vou poder te dar pete você no roblox eu vou tentar recuperar minha conta cabe surdo peixe minha conta cabe surdo se foi banido não se fosse por aí galera eu nem acredito no espuncho do roblox por abuso de que? abuso eu fiz algo errado no roblox que que eu fiz errado? você ficou me jogando toda hora o roblox ele vê o que você faz sabia? não porcaria não era pra eu ter errado ainda me fez o que? eu tava no pé ainda me fez parando o carro ficou acelerando da menina não o roblox não se eu se o roblox tivesse vindo e me banindo agora o meu jogo saiu sozinho calma eu fui banido no joguinho de inseto alguém me baniu no joguinho de inseto por que? eu acho que eu tava é porque eu tava perseguindo uma pessoa no joguinho de inseto porque porque eu tava querendo né porque o joguinho é esse né aí essa pessoa não tá aguentando saiu do jogo essa pessoa saiu do jogo deve ter saído e me banido fui banido aqui ó banido agora eu queria o que? uma fogueira é ótima ah eu consigo eu consigo queria aqui ó caraca galera fui banido por uma pessoa que tava no pet room e ainda tava no c... olha no jogo irmão eu tô com frio eu tô com frio o fogueira me esquenta meu deus fui banido por uma pessoa que era level 2 ainda no little world brincadeira né eu não esqueci mas ela foi a única a última pessoa que eu vi porque na hora que a hora que ele saiu o jogo tava saindo sozinho ó ela saiu sozinho e pronto aí apareceu pra comentar minha conta de novo vou criar uma nova desespera um pouco ai galera eu não sei se eu invento uma senha se eu inventar uma senha se eu inventar uma senha eu vou... eu tenho que falar minha senha no meio do vídeo não pode meu deus do céu o que que aconteceu? galera rr isso tá aqui meu nome mas eu não sei a senha eu acho que eu tô passinha certa ah não consigo vocês não gostam muito eu vou falar isso mas... meu deus do céu o copo tá descarregando ainda o canal vai durar muito tempo mas... ah não não preciso ver uma lança galera eu não sei por que né se estivesse me hackeado como se estivesse me hackeado é lá de palha não se estivesse me hackeado eu não vou aprender a entrar é foi banido parabéns foi banido como não sei eu acho que foi igualzinho de um ano de um ano ele foi banido uma vez desligou tudo e depois voltou só que que eu não sei quer dizer não foi banido apareceu até a tela até ela voltar tudo mas tudo coisinha não aparece sempre e aí você clica de novo você apaga seus arquivos meu deus do céu eu não entendi isso não é sério galera eu tô tremendo eu tava jogando de boa o roblox foi sozinho quando eu cliquei no roblox apareceu que foi banido que absurdo o que que eu fiz o que que eu fiz o que que eu pensei é verdade eu acho que o cara passou raiva de mim humm não ai não ai não eu vou morrer agora eu vou morrer ai vou colocar aqui grátis tomada peço caraca galera coloque no comentário se eu colocar qualquer senha vai dar é sério por favor me ajuda aqui ó meu nome caraca eu posso trocar meu nome e criar minha nova conta não quero isso não quer isso não se eu colocar seu nome se eu colocar seu nome eu vou conseguir entrar na sua conta não pode por exemplo esse daí você pode trocar minha skin o roblox ele esse ele veio eu não vou fazer isso não você perde sua conta tudo você não vai recuperar eu nunca vai conseguir recuperar a minha conta aqui no computador eu não quero perder minha coruja invernal eu fiquei umas 3 semanas querendo ganhar a coruja invernal e agora que que eu faço se eu clicar e cancela eu vou perder minha conta se eu clicar e cancela se eu clicar e cancela se eu clicar e cancela não eu vou não vai vir é aaaah caraca vou ter que sair do roblox tubarão feio se eu entrar em outro dia minha conta ainda vai estar aqui meu nome se não estiver eu só vou ver no seu tablet ó ó o computador descarregando né de qualquer jeito o computador descarregando nada hum é sinal de sobrevivência ai galera eu to com pouca vida eu vou comer algo galera eu vou comer algo se não vou morrer não eu to com o que? sei de fome comer o meu peixinho? usar galera por favor dá um like eu acho que vai precisar da like mas galera coloca nos comentários se é seu colocar qualquer senha diga o que? comida enlatada? é comida enlatada é comida enlatada eu to treinando muito o que a comida enlatada é uma comida enlatada assim eu vou até falar do papai que foi banido no jogo é show no recursos ai equipamentos ai que eu tenho aplicamento caixa de cospa ah eu posso pegar esse lixo eu posso eu vou vir aqui material produção Produção Semente, agora eu não sei Sobrevivência Afogado eu já fiz, sobrevivência Agora eu quero coisa de sobrevivência Um gancho, uma mochila Relógio de sol Tabela, cadeira Cabeça de tubarão Agora esse vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal e tchau Edson Rapaz, você estragou o vídeo Não precisa cagar É só nosso pai falando Agora é só Pai te falando Tchau 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 galera Tchau galera Tchau 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 Tchau